É uma rotina pesada, irmão. Vou dar 4 da manhã pra fazer as marmitas, pra depois trabalhar, treinar, trabalhar, e ainda estudar, irmão. Você aí que tá aí, faria? Porque os moleques têm genética, os moleques têm força de vontade. É, porque muitas vezes a gente vê comentário assim, ah, tô sem suplemento, não tem como viver do esporte. Preciso de suplemento. 10 ovos, irmão. 10 ovos de proteína é a proteína de, tipo, uma refeição, tá ligado? Isso, mano. O cara faz acontecer, tá ligado? Vocês acabaram de completar 18, né? Acabaram de completar 18. Fala aí, rapaziada do canal Integral TV. Estou aqui com o bebezinho aí, papai. Tá bem, irmão? Vamos ver, irmão. Mano, saudade do bebezinho fazer um vídeo aqui no canal pra vocês. E, mano, fala aí, qual a missão de hoje, irmão? Rapaziada, nós estamos aqui por um propósito maior. Vocês viram que com o tempo, a ascensão do esporte de forma natural, principalmente pra quem é mais jovem, tá se expandindo cada vez mais. E, mano, o Magrão, como um comunicador, como entusiasta do esporte, começou um projeto no canal dele, do Garimpo dos Naturais. Ele selecionou ali uma galera que tinha uma história maneira, que era dedicada no esporte, e, mano, ele encontrou uma pérola. Mano, rapaziada, esse moleque eu já vi acompanhando há um tempo. Como eu tava gravando ali pro meu canal, acabei trazendo ele ali, conheci um pouco da história e impactou. Me impactou, impactou o bebezinho, impactou aqui o Braguinha e o pessoal ali da Integral. Estamos indo pra Praia Grande, paramos aqui na Serra pra fazer essa intro aqui. Mano, sinistro, velho, sinistro. Então, estamos aqui fazendo a intro, estamos indo lá na casa conhecer a história dele. É um moleque muito da hora, muito humilde, e ele tem um irmão gêmeo, e óbvio, né, mano, o cara é shapeado, tá? Shapeado. É mais ou menos isso, velho. Estamos indo pra lá, e vai rolar um treinão com o moleque? Lógico que, ó, você que tá aí assistindo, tem um amigo natural, que você acha que, mano, tem um bom potencial, ou você mesmo, deixa aí nos comentários que, cara, esse projeto só tá começando, e lembre-se, você pode ser o próximo. Mas pra isso, mano, você precisa se mostrar, você precisa trabalhar a sua rede social, deixar os comentários, já deixa logo um like, e vambora, velho. Vai marcando o O Magrão lá no Instagram, que vira e mexe, irmão, eu dou uma olhada, separo alguns moleques, quem é visto é lembrado, mano, quem é visto é lembrado, então é macho, bora lá. E aí, rapaziada, chegamos aqui na Praia Grande, estou aqui com os dois gêmeos, né, mano? Se apresente aí, paizão, tá bem? Meu nome é Guilherme, né, mais conhecido aí como Rodrigo, que eles me apelidaram. Mano, fala aí, se não é a cara do Rodrigo lá do Real Madrid, parece pra caralho. Seu louco, tô sem palavras aqui, velho, tô emocionado aqui de verdade, meu. Da hora, mano. É sensacional, mano, é um sonho aí. Brasil, meu nome é Gustavo aí, e tamo aí, irmão gêmeo aí, meu irmão. Os caras de gêmeo, os caras de gêmeo. Já roubou a cena aqui, eu tava parando o carro, botava o da braceta aqui, já, mano. Sem pump, sem pump, tava aqui de boa na portinha, tranquilo. A gente já viu de longe, já lá o moleque lá. E ó, agora eles vão se soltar na câmera. A gente ainda vai acostumar os caras, entendeu? Vamos, pode, podemos entrar aí? Bora, licença aqui, mano. Licença, licença. Licença aqui, galera. Prazer em conhecer você aí. Isso, maravilhoso. Opa, tudo bem? Prazer, Gabriel. A gente veio ver os moleque aí. Mano, já vou chegar dando um kitzão aqui pros caras, mano. Aí, Gui, aí, o kitzão aí da integral pra vocês. Mano, dê um camis aí, se quiser. colocar aí, mano, já pra... E suplementação? Como é que funcionava? Vocês já tomaram algum suplemento, tomavam, pegavam uma creatina? A gente começou a tomar por agora, mas bem no começo não, gente. A gente já tomou, só que era só o whey creatina. Aí, depois uma grama fortaleceu no kit lá no... quando nós fui lá no CT. Aí, tava tomando também, mas agora eu tô só na creatina só. E, mano, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Vocês são gêmeos e, assim, eu não tenho irmão, assim, da mesma faixa etária. Vocês têm meio que uma disputinha interna? É. Tipo assim... Mano, de ficar assim, pô, o cara tá pegando mais que eu não subindo, ou então aí, ó. Aí, irmão, tem que trabalhar mais duro, chefe, pra chegar em mim. O que aconteceu isso? Ah, todo treino, né, tipo assim, e eu vou até falar aqui mesmo, eu sou mais dedicado, além da genética aí, que Deus abençoe nós dois aí, eu sou sangue no olho, eu sou focado, eu vivo todo dia pra isso, 24 horas, só penso nisso, e quando nós treinamos, ele mesmo sabe aí, às vezes, tipo assim, ele meio desfoca um pouco, mas eu me entrego todo isso. Mas aí você já puxa ele? Já puxa ele. Porque dá pra ver que, irmão, o resultado tá dando, nos dois, pai, mas, ó, você falou de genética, mano, o cara que, eu já tinha tipo o cara aqui, ó, é Denis, né? Tem que agradecer o homem. Tem que agradecer o homem, velho. E ô Denis, o que que você acha aí dos moleques introduzindo no esporte, eu vi que eles são muito focados, o que que você acha disso? Ah, muito bom, eu como pai, a gente, acho que todo pai se preocupa com os filhos, ainda mais em tempos como os de agora, né, que a rapaziada se perdendo aí nas drogas, fico muito feliz de ver meus filhos aí se dedicando aí ao esporte. Legal, velho, legal. E faz quanto tempo, irmão, que você entrou no esporte, começou a praticar musculação, gerou interesse por competir, acredito que foi você que começou, aí seu irmão foi na bala. É, então, eu era muito magro, eu decidi que eu queria mudar meu, meu corpo, meu físico, também tem meus irmãos aí, meu irmão mais velho que ele treina, então já me inspirou também desde o começo, aí eu peguei e entrei na academia em janeiro de 2023. Depois de lá, eu vi que realmente eu descobri meu potencial, o propósito que Deus tinha pra minha vida e me joguei de cabeça. Tá hora, mano. Foi de ontem, foi esse velho. Foi isso, aí você viu, ele tava evoluindo ali, pá, eu comecei, a gente foi inspirado, a gente sempre um ajudou o outro, sempre motivou um ao outro, sempre passando por dificuldades, as coisas tudo junto, mas a gente nunca desistiu e sempre estamos aí. Quantos anos treinando já? Agora tem um ano e dez meses. Caraca, mano. Um ano e dez meses, mano. E antes o Rodrigo tinha falado que isso era do fute, gostava do futebol. Eu pensava que eu ia ser jogador de futebol, né, mas aí, assim, quando todo mundo sabe, futebol é muito difícil, aí eu comecei a treinar, assim, pra melhorar meu desempenho, que eu, quando eu comecei na academia, eu também jogava bola, mas aí meu corpo começou a se desenvolver mais, apesar que eu já acompanhava a musculação antes também, de eu já praticar, aí eu peguei, vi meu dom e já... Sim, acompanhava. Quais canais, assim, tu curtia acompanhar? Ah, o... Acompanhava o Léo Stronda, Felipe Franco, é... Já gostava da Integral também, do... do pessoal lá. Acompanhava também o Cruz, pra caramba, desde aqui. A designais. Pô, vocês veem a importância que a internet tem, mano, pra introdução de novos atletas no esporte, né, tipo, pô, eles começaram a assistir, eu, Magrão, todo mundo veio através da internet, antigamente o fisiculturismo era um esporte muito nichado, então só entrava realmente quem tava ali naquela bolha, naquele... inserido já no meio, que tinha algum parente que era, ou algum amigo que fazia. hoje, mano, graças a esse conteúdo, graças às marcas de suplemento, a Integral, que tá postando aqui pra vocês, olha o potencial que a gente tá descobrindo. Então, mano, crescimento do esporte, principalmente no Brasil, agora, mano, vocês podem ter certeza que vai ser só exponencial a parada, mano. Mostra aí o kit aí, pô. Pois não, mostra o kitzão aí, mostra o kitzão e daqui a pouco quero ver troféu, hein, velho. Não, aí, eu já tô doido pra perguntar. Pera aí, coloca aqui, Muzão, coloca aqui, ó. Pô, porque... pelo respeito daquilo ali é píndida, hein. Ah, é SPFF, pô. É, meu irmão competiu no SP e eu competi nessa daqui. Ah, pode, pode. Só que eu, era o seguinte, eu ia subir na minha categoria que era team, só que aí, nós chegamos atrasados na competição, conto esse problema dele. Aí, eu competi tudo adulto. Aí, tinha mais de 30 caras na minha categoria, era tudo adulto já, hormonizado, aí eu fiquei em texado lá. Não, aqui, ó, é só o começo, tá, família? A gente pegou esse kitzão ali rápido, lá no CT, mas depois eu vou mandar um kitzão brabo para os dois aqui, vai chegar aqui na casa de vocês, mano. Beleza, mano, é tudo nosso, mano, vocês eram os meninos de ouro, eu lembro pra caramba, mano, no evento que teve no Arnold, foi desse ano, né? Foi, eu te amei lá no estande. O Gregório falou, Magrão, cola aqui, mano, teu moleque da hora. Mano, quando eu olhei, você tinha acabado de competir, Tinha acabado de competir. Mano, o moleque tava seco, velho, rosto caveiro, eu falei, mano, saca aí, pai, mano, o moleque já começou, falei, caraca, esse moleque é diferenciado, mano, já segui, se eu não me engano, até postei nas minhas redes sociais, e dali, mano, já falei, mano, esse moleque aqui, quando eu tiver uma oportunidade, tiver algum projeto assim, eu vou trazer ele, entendeu? mano, graças a Deus, hoje estamos aqui, conhecendo a sua história. Você atualmente compete na Mendes? Fui. Você já competiu quantas vezes? É, uma vez só. Uma vez só, e foi na Mendes Fisic, né? O Gu também? Também. Fé também Fisic. Entrada ali, pá, mas eu, a gente já trocou umas ideias, e você tá querendo migrar de categoria. Sim, agora, fazer um off, né, evoluir, porque eu nunca fiz um off, também tem pouco tempo de treino, agora, tentar, extrair o máximo aí, pra ano que vem, eu competir com essa rapaziada aí, mais nova aí, que tá aí nas mídias aí. E assim, questão de alimentação, na preparação de vocês, já alguém preparou vocês, vocês fizeram por conta, o que vocês comiam, quantas refeições, proteína, carboidrato, dá um... É, então, eu, eu tinha um, assim, meu primeiro treinador, né, que foi o, o, é, Paulo Gui Pontes, aí, eu até conversei com ele, ele falou assim, porque ele que, ele falou, não, agora você já tem um ano e pouco de treino, vamos, vamos jogar seu potencial pra, pra ser visto. Aí, nós pegou, eu falei, eu não tenho muita condição de manter, assim, a dieta em si, aí ele falou, o que que você tem em casa? Eu falei, eu consigo manter o ovo, e eu tenho arroz e aveia. Aí ele falou, vamos fazer com o que você tem. Aí eu fiz três meses, só de arroz e clara de ovo, meu pai é prova, todo mundo aí, ia pra escola, todo mundo comia na minha frente, eu não errava, mantive 100% e... O difícil é ter dois filhos bodybuilders, porque se um já come muito, dois é, pra sustentar é complicado, mas aí você fazia, tipo assim, quantas refeições? Eu fazia três, quatro, mas no máximo. Mas comia ovos inteiros ou... Só clara de ovo, só clara de ovo, eu vi 50 gramas de ovo. Então, eam, quantas cartelas, assim, por dia? Eu acho que é uma por dia, né? Não, eu ia, eu comia pouco ovo, eu comia, acho que era, uns 10 ovos por dia só. Ia, mas só clara, só clara. Não comia nenhuma gema? Nenhuma gema. Caraca, então assim, era pouca proteína, né? Porque cada clara vai ter 3 gramas ali de proteína, 4, se eu comia 10, dava 40 gramas de proteína, são dois chupos de whey. Eu não sei nem como é que eu coloquei aquele físico, porque proteína mesmo nem tinha, aí meu pai, às vezes, conseguia, porque pra quem não sabe, meu pai trabalha com escolta, então ele não fica muito tempo em casa, às vezes, passa dois, três meses fora, e aí, ele, tudo que ele ganha, ele me ajuda, no meu sonho aí, ou mais para a gente, não, de verdade, tem o apoio da família assim, é uma parada, os moleques é minuto de ouro, mano, os meninos estão com 2 milhões de ouro aqui, de verdade, mano, não é determinado aí, velho. E aí, questão de treino, você treinava quantas vezes na semana, conseguia descansar, como é que era a sua rotina de escola, trabalhar com alguma coisa? Eu trabalho com frete, faço mudança, tem vídeo meu também pegando geladeira, fogão, essas coisas, e aí, eu trabalhava, aí eu treinava 6 vezes por semana, mas todo dia eu vivia na academia, porque eu tinha que fazer cardio, treinar, aí ia para a escola, aí todo dia a mesma coisa, a mesma rotina. Como é que era uma rotina de vocês? Acordou que horas, fazer refeição que horas, trabalho? Também, sempre comecei de merceito, que eu trabalho de servente, né, então eu levantava 5, ia para a academia, da academia eu já ia direto para o trampo, depois do trampo a gente já ia para a escola. E mesmo assim, a gente sempre preparava as marmitas, já deixava tudo pronto, e já... Vocês mesmo cozinhavam, nós já... Começava 4 horas da manhã, ele já ia 5 horas para a academia, e eu treinava a hora que dava, se já aparecesse, porque o trabalho, ele não é todo dia da semana, mas toda semana tem. Sim, sim. Aí ele, tem um pata horário, aí o Jardim, que hora que eu vou treinar? Aí às vezes eu até voltava à escola, para me dedicar mais no meu sonho, mas valeu a pena. Pô, mano, você vê que é uma rotina pesada, irmão, andar 4 da manhã para fazer as marmitas, para depois trabalhar, treinar, trabalhar, e ainda estudar, irmão, você aí que está aí, faria? É muito, mano, é muita com sede de ser campeão, irmão. É, irmão, é muito amor no esporte, pai. Ah, várias vezes eu já desanimei pra caramba, velho, porque, tipo assim, meu pai que foi combustível para mim, ele sempre falava, não, aguenta, porque ele falava, a oportunidade vai chegar até você, você tem que continuar trabalhando. E eu nunca desisti, por mais que eu desanimava, por conta que, assim, é até difícil falar, mas às vezes já chegamos até nem ter comida direito em casa, e às vezes eu ia comer na casa do meu irmão mais velho, e era isso, cara. Mas eu nunca desisti, não. Você é louco, cara, você é louco, você é bravo, o pai, você é bravo, cara. ouvi, vocês são, isso aí, parça, é tudo, mano, tudo processo, irmão, que parça, tenho certeza, mano, se não chegar lá, tipo assim, é porque eu falo pro meu irmão, eu nem mostro, né, tipo assim, eu posso só o que eu quero, e vejo que não é mentira minha, é só chegar ali e vai olhar, que eu tenho minha alimentação aqui, é o básico mesmo, ovo, bavê, bavão, o que o cara tem, o cara faz acontecer, tá ligado? Vocês acabaram de completar 18, né? Acabaram de completar 18, sim. E ele sempre foi uma inspiração na minha vida, porque, tipo, como ele competiu primeiro, então eu via todo o processo, todo o sofrimento que ele passava, eu me inspirava, às vezes eu ajudava ele, ele chegava cansado, não aguentava fazer um arroz, alguma coisa pra comer, de me pedir ajuda, eu ajudava, às vezes faltava uma cartela de ouro, alguma coisa inteirável, eu comprava pra preparação dele, eu sempre me preocupei com ele, sempre ajudei, então, tipo, sempre inspirei, às vezes ele tava desmotivado, sentado, ele ia lá e falava, mano, continua, persista, mano, entendeu? Tudo isso é um processo, mas pra tu ir mais longe ainda, então a gente sempre foi um ajudando o outro, sempre um puxando o outro, ele sempre me puxou, e eu sempre puxei ele, e assim foi a vida, pô, mano, mas é muito maneiro ver o companheirismo da família, do pai de vocês, apoiando vocês, você apoiando ele, ele te apoiando, porque, mano, isso faz uma parada de, tipo assim, de elo mesmo, sacou? De vocês, mano, não se soltarem, e é isso, agora chegou, mano, já tá todo mundo aqui, pô, mano, muito maneiro, muito maneiro mesmo, e o que a gente fala de investimento é isso, né, mano, você vê que são dois caras que trabalham duro, mas, o investimento conta, irmão, não tem como falar, porque como é que vocês vão fazer um off, tá ligado, sem, pô, comendo dez claras de ovo, não tem como, frangão, o frango não vem não? Ah, ele vem, mas é muito mais difícil manter, né, é mais caro, então a gente, às vezes ia no fígado, no ovo, a gente sempre pensou, então, mas foi mais de ovo, né, essas pessoas, assim, pô, mano, mas onde que vocês dormem? com pouco recurso, mano, é uma evolução, né, mano? Meu irmão dorme aqui, e eu dormo no colchão. E as poses, onde que você treina pose aqui? Eu treino nesse espelho aqui, eu tirei ele daí, e fico treinando todo dia aqui, pose aqui. Não, é superior, é só ver superior, a perna tem que ir, mano. cara, era mês, né, pode colocar aqui, e você era. Mas em cima da cama mesmo, chefe. Ah, várias vezes, né, tipo assim, eu não fui muito criado, muito perto do meu pai, e, tipo assim, eu não tive uma boa criação também, é, de ter um pai por perto, assim, além da minha mãe, eu tinha um padrasto, tudo mais, e não era muito legal, aí, quando eu vim pra cá, assim, meu pai, ele trabalha também, então ele fica muito tempo fora, aí eu falava, é, não dá pra eu ficar na casa dos meus irmãos, né, eu vou, eu vou me dedicar em alguma coisa, aí eu já jogava bola, fui procurar, melhorar meu desempenho no, no futebol, na academia, até que eu peguei e larguei o futebol, e me dediquei só à musculação. Você sempre usou assim o esporte, né, mano? aham, você sempre teve esse bagulho com o esporte, foi. Não deu certo no futebol, não, musculação, sim, sim, o esporte salvou, então, eu falo, tipo assim, o investimento tem que estar, mano, na educação, tudo bem, saúde, mas o esporte, mano, ele é importantíssimo, tipo assim, a gente hoje está vendo história do fisiculturismo, mas poderia ser no futebol, poderia ser no basquete, poderia ser, mano, golfe, é a luta, mano, tem muito, e é isso, mano, é o propósito de vida, e que, mano, tanto de ascensão social, quanto realmente, é, direcionamento, lazer também, mano, enfim, o esporte, e é muito maneiro ver a Integral apoiando, sacou, é, ver que a marca de suplemento se importa com o esporte, porque aqui, mano, você vê que o Rodrigo, Rodrigo, vou te chamar de novo, eles não tem, eles não tem ali, a mídia muito, até porque não tem tempo, né, de ficar fazendo postzinho, de ficar editando, e a Integral, mano, está apoiando, está chegando juntos, moleque, não tem mídia, mas tem, mano, tem shape, tem vontade de vencer, sacou, e é isso que importa, e, porra, eu estou, mano, me motivei, irmão, quero treinar, mano, estou bem, agora eu estou, tá emocionado aí, Magrão? Pois é, mano, é da hora pra caraca, né, mano, de ver uma história assim, de um moleque que se apegou ao esporte, e, dá tudo, se entrega ao total, naquilo, e eu tenho certeza, irmão, que vai virar, e o esporte, irmão, você vai conseguir ajudar a sua família, ajudar seu pai, você, todos, todos, todos que você quiser, com a sua evolução, tá ligado, com conquista aí, na musculação, no fisiculturismo, porque os moleques tem genética, os moleques tem força de vontade, entendeu, mano, e, é, porque muitas vezes a gente vê comentário assim, ah, estou sem suplemento, não tem como, como viver do esporte, preciso de suplemento, irmão, os caras que tem oportunidade, primeiro, para começar a trampar, os caras que estão trampando, 10 ovos, 10 ovos de proteína, é a proteína de tipo, uma refeição, tá ligado, mano, os caras trabalhando, estudando, e, pô, muita gente reclamando de barriga cheia, sacou, isso, isso é bizarro, mano, bora treinar então, agora com essa motivação, o shape, o shape, o shape vai ser, vai mostrar o shape depois do treino, então, bora, 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 agora eu quero ver, qual dos dois é que, ó, mais sangue no olho, ou, bora, E aí